Jogador de seleção brasileira, ele passou por gigantes do Brasil, foi campeão da Copa da Espanha, foi campeão da Libertadores da América e quase foi campeão brasileiro não tivesse sido o Santos vítima de uma das piores arbitragens do futebol brasileiro naquela final contra o Botafogo. Mas afinal, que fim levou o Jameli? Se aposentou? Ainda joga? Fica tranquilo que eu vou te contar. Mas antes, se você ainda não é um inscrito no canal, poxa, se inscreve agora aí pra apoiar o nosso trabalho e assim você vai receber mais vídeos legais como esse, beleza? Lembrando galera que a gente tem um segundo canal que é o Fute Prime International, onde a gente traz todo o paradeiro de jogadores estrangeiros que brilharam na Champions League, Copa do Mundo, além de histórias de jogadores que ainda estão em atividade na Champions, beleza? Então se você quer ficar ligado por dentro de tudo do futebol internacional, corre lá e se inscreve no nosso segundo canal, o link tá aqui na descrição e também no primeiro comentário fixado, beleza? Paulo Roberto Jameli Jr., mais conhecido apenas como Jameli, nasceu em São Paulo em junho de 1974. O Jameli começou no futsal do Juventus da Moca e depois se mudou para o futebol de campo do São Paulo. Depois de um belo hat-trick numa final contra o Corinthians da Copa São Paulo de Juniores em 1993, o meio atacante que tinha apenas 19 anos ganhou projeção nacional e precisou aprender a lidar com os holofotes da bola. No ano de 94, o São Paulo cedeu o Dinho, Gilberto, Macedo e o Jameli pro Santos em troca do meia-axel. O Jameli acabou virando um dos destaques do peixão no período que defendeu a equipe. E depois de passar pelo Santos entre anos de 95 e 96, passagem essa, claro, que lhe rendeu um vice-campeonato brasileiro, o Jameli seguiu então pro Japão e depois foi parar na Espanha, onde defendeu o Zaragoza e foi campeão da Copa da Espanha e lá na Espanha ele ficou por mais de cinco anos. Em 96 ele teve inclusive uma passagem pela seleção brasileira e na sua história ele tem três golzinhos com a seleção com a camisa amarelinha, né? Jogou ainda no Corinthians em 2003, depois foi pro Chimizu do Japão, de lá voltou pra Espanha, jogou pela Almeria e em 2006 ele voltou ao Brasil, jogou ainda pelo Atlético Mineiro e em 2007 pelo Grêmio Barueri, onde ele encerrou a carreira nos primeiros meses de 2007 por conta de uma contusão que ele teve no joelho. Depois de encerrar sua carreira no início de 2007, o Jameli iniciou já uma carreira como gerente de futebol no próprio Barueri. Em 2008 ele assumiu o mesmo cargo só que no Curitiba, mas acabou deixando por conta de divergências do técnico do Curitiba na época. Ele foi gerente de futebol em 2010 do Santos, na gestão do Luiz Álvaro Ribeiro, e o Jameli também além de ser gerente de futebol passou por alguns clubes como treinador. Em 2011 ele foi anunciado como novo técnico do Marcílio Dias pra temporada de 2012, mas essa passagem não foi tão legal. Até porque, com a maior folha salarial da história do clube, ele realizou a pior campanha em quase 100 anos da instituição, rebaixando o Marcílio Dias pra série B do estadual. Bom, apesar da grande passagem como jogador e dos trabalhos como gerente, e até treinador, nenhum trabalho de Jameli foi tão importante quanto o de treinador do poderosíssimo Grêmio Mauáense. Na campanha da segunda divisão do Campeonato Paulista de 2016. E por que eu digo isso? Bom, é fácil, porque eu sou um torcedor apaixonado do Grêmio Mauáense, e paixão não se mede. Avante, locomotiva! Bom, voltando ao Jameli deixando minha paixão de lado, ele ainda curtiu outras aventuras depois da bola. Foi candidato a deputado estadual, mas acabou não se elegendo, comentarista esportivo na Rádio Bandeirantes, e até kicker, aquele cara que só entra pra chutar a bola no futebol americano. Pois é, ele foi kicker no time de futebol americano do Santos, o Santos Tsunami. Desde 2019, ele é observador técnico do Olímpico de Marseille no Brasil, e ele indica jovens talentos pro clube francês investir no Brasil e também na América do Sul. Além de comentarista da Bande e da N Sports, o Jameli também hoje é coach de atletas e segue aprimorando-se com cursos na CDF Academy pra treinadores. Mas e você, se lembra do Jameli? Sabia que ele se aventurou no futebol americano? Sabia que ele teve a passagem pelo gigante Grêmio Mauáense? Deixe aqui nos comentários a sua opinião e não esquece também do like no vídeo, beleza? Quanto a mim, você já sabe, né? Fico por aqui, a gente se vê na próxima história. Valeu e tchau, tchau!